Andorinha Por aqui, quase tudo é saudade Nosso quarto, as leites de amor Seu perfume espalhado no ar Não evapou Dê notícia, me escreve, me liga Sou o mesmo que você deixou Arrasado, sofrido e magoado Esperando o amor Tenho medo que já me esqueceu Que outro cara já te conquistou Diz pra mim que ainda sou seu Que é meu e seu amor Me liga, me liga Foi forte demais pra esquecer Não acabou Me liga, me liga Te amo, te quero, te adoro Foi demais esse amor Dê notícia, me escreve, me liga Sou o mesmo que você deixou Arrasado, sofrido e magoado Esperando o mesmo que você deixou Tenho medo que já me esqueceu Que outro cara já te conquistou Diz pra mim que ainda sou seu Que é meu e seu amor Me liga, me liga, me liga Me liga, me liga Foi forte demais pra esquecer Foi demais esse amor Eu sou suauf O amor Eu sou sua